avaliado as propostas. Existe a possibilidade de que esse projeto receba a sugestão de ajuste ou ele é avaliado como está? Eu termino isso porque eu conheço um projeto voltado especificamente para qualificar o estudante do ensino médico para o combate à corrupção, só que ele apenas reconhece um qualificado por aquele curso, o estudante comprova ter colocado em prática uma daquelas coisas. Vai na contramão pensando em muita gente, até com o próprio nome da ideia de todos. Isso é uma coisa que não é muito inclusiva. Aquele aluno que é um pouco mais preguiçoso que não vai colocar em prática, ele não vai ser certificado como cidadão daquele ponto. Então, doutor, num exemplo, a primeira pergunta é essa. Isso seria avaliado como está ou você que é sujeito de um ajuste? E a senhora velha, quanta é? Se alguma ideia fugir um pouco, ou fugir bastante da proposta de ser voltada para a prevenção primária, se ela for voltada mais para a atividade de controle e fiscalização do cidadão de uma forma mais ativa e não a partir da lei em função do comportamento dele, essa ideia será rechaçada de pronto ou podem ser aceitas ideias com esse conteúdo também? Ótimo. Obrigado pelas perguntas. Suas duas perguntas são objetivas, a resposta objetiva é sim e sim. E o que a gente almeja é o seguinte. Primeiro, a adequação com os princípios. O edital menciona princípios, valores básicos e outros valores podem ser trabalhados também. Ao final, um dos anexos do edital são os critérios de avaliação. Então, a rigor, essas mudanças, essas pequenas mudanças, não na essência, mas pequenas mudanças nos projetos, já podem ser feitas antes da inscrição, de tal forma que a inscrição já esteja bem coerente com os tópicos do edital. Uma outra coisa, eu acredito que esse trabalho e o edital e todo o banco de propostas vai ajudar muita gente que tem iniciativas, porque vai servir, eu acredito, como uma consultoria informal, porque a ideia é justamente essa. Olha, você teve essa avaliação aqui porque foram esses os critérios, mas o seu projeto é muito bom e tem um potencial enorme em tese de melhoria do trabalho com a situação hipotética e, para melhorar, é preciso focar nesses pontos aqui. Então, eu acho que é uma ajuda mútua. E a gente vai se esforçar muito, o mais objetivamente possível, para vincular os projetos aos valores e ao conceito de prevenção primária à corrupção e, de acordo com os critérios que estão no anexo do edital. Obrigado. Uma pergunta aqui rapidinho. Primeiro, parabenizar todos. Eu acho que a campanha já pode considerar um sucesso. no início, eu acho que é um trabalho que foi envolvido pela INPE, então, tem dúvida para ter adesão de outros órgãos. Super conciliar aqui da CMP. Eu só queria só falar uma pergunta. Para acompanhamento da execução da campanha do projeto ensino, nós teremos indicadores para aferir o número de adesões, no envolvimento social, nacional, para que possamos acompanhar e saber se, ao final, a campanha efetivamente atingir o resultado que é esperado? Tem várias formas de medir isso. Uma delas não é com indicador muito técnico, se a campanha começar a aparecer nas redes virtuais, nos debates em jornais e nas universidades e tudo. Mas, por meio do site, você pode aderir à campanha. Em aderir à campanha, a coordenação do Programa de Prevenção Primária entra em contato com as empresas que forem aderindo à campanha, preenchendo o cadastro no site, e vão convidar para fazer parte dessa rede colaborativa. Essa rede tende a expandir com o tempo. E já tem, no marco inicial que é hoje, nós já temos todos os membros da ENCLA, que já são mais de 70 órgãos que aderem a essa campanha. A gente quer convidar mais órgãos públicos, mais empresas, mais universidades, e quer que essa rede seja, quer não, e será, essa rede será acompanhada, o crescimento dela no site do Jogos contra a Corrupção. Isso é já um ponto também. Depois, a campanha se renova todos os anos. A campanha que tem essas festas iniciais não será assim sempre. Cada ano vai explorar um novo aspecto, uma nova abordagem do combate à corrupção, do enfrentamento à corrupção. E a gente vai crescer com isso o número de propostas que vão chegar, o número de empresas e entidades que vão se engajar no programa, e com isso vai ser a forma que a gente vai medir o alcance crescente ou não da campanha. Então, meu nome é Cláudia, pode haver bem, eu sou da Sociedade Segunda, eu sou estudadora de nome de chamada Escola de Gente, eu sou minha parceira do Ministério Público, dominando várias relações. Parabéns, 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 parabéns. No entanto, eu acho que eu vou ter tentado uma representação contra esse vídeo, porque não tem qualquer medida de sensibilidade. É como se pessoas com deficiência estivessem fora do processo de acessar o que está acontecendo. É como se elas não fossem nem capazes de serem corruptas, nem capazes de não serem corruptas. O vídeo tem um ideal de descrição, legenda, língua de sinais. Caso não tenha, então o seu nome. Como é o seu nome? Cláudia. Cláudia, como eu coloquei, todo o trabalho aqui foi trabalho voluntário. Nós recebemos esse vídeo ontem à noite de um voluntário. A sua contribuição foi maravilhosa. E se nós pudermos contar com você, Cláudia, para poder transformar esse vídeo num vídeo acessível, vai ser maravilhoso para nós. Agora, a gente está trabalhando, como eu falei, dando um passo de cada vez e contando com todos aqueles que querem colaborar conosco. Então, se for o caso, a gente simplesmente não usa o vídeo. Agora, eu recebo vídeos no meu WhatsApp todos os dias que eu acho válidos e interessantes e nem por isso eles são acessíveis. Eu só já colocaria, né? Se você puder colaborar conosco para transformar esse vídeo em acessível, nós agradeceríamos muitíssimo. Antes de fazer essa colocação pública, eu fiz a mesma colocação para o Fábio, né? Para outras pessoas lá fora. É que eu acho que o Ministério Público não pode mais fazer um evento como esse sem acessibilidade. porque é uma situação, para mim, tão fora dos padrões, tão fora do tamanho de tudo, e tão fora do tamanho que vocês estão propondo. É algo muito, muito fora de tudo. Então, eu acho assim, eu também, assim, a postura da minha organização, nós deixamos de peripular muitas coisas importantes, porque elas também nos geram sem acessibilidade. Eu pago alguém no prazer minha acessibilidade. Eu posso te ensinar a fazer, mas eu não tenho um estudo de vídeo, mas eu não publico nada sem acessibilidade nunca, mesmo sabendo que eu me prejudico em muitas situações com isso. Eu acho que muitas pessoas aqui presentes, talvez, até pudessem falar, explicar como você explicou, mas é que o Ministério Público eu não consigo aceitar, eu não consigo entender, na verdade. Meu papel é esse, é de falar sobre isso em todas as oportunidades. A campanha é maravilhosa, é tudo muito interessante, mas o fato dela estar sendo lançada, sem nenhuma acessibilidade, e o fato da campanha preparada na internet, se coloca essa acessibilidade hoje, pessoal, eu posso dar um dos meus parceiros aqui em Brasília, eu não posso fazer porque eu também pago, mas a gente indica pra vocês que isso é feito, porque eu acho que tem um outro sentido de você esperar 24 horas e até falar, olha, a gente vai esperar pra dar conta de ser uma campanha que eu tô com essa acessibilidade. é lógico que eu não vou entrar com a apresentação, eu não vou fazer isso, mas eu tô querendo postar pra vocês a gravidade que eu falo pra mim, pelo menos. Parabéns, orgulho, vou colaborar, vou estar junto, parei que for possível. Parabéns. Muito obrigada, Cláudia. Tudo até aqui foi feito, como eu falei, com custo zero do Estado. Então, agora, eu acredito que é melhor a gente fazer do que a gente não fazer buscando sempre o ideal. essa sua colocação é realmente relevantíssima e nós faremos tudo pra poder alcançar isso, desde que os nossos parceiros, a rede colaborativa venha querer trazer essa solução pra gente. ou o dinheiro surja também, né? A próxima. Felícia? Feliz Maria da F certa Noy chưa. Feliz Marília. Feliz. Feliz. Obrigada. 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 de saber se isso é possível. Perfeito. É possível. A ideia prevê a gente receber os dois tipos de projetos. Projetos já em implementação e projetos em tese. Então, é plenamente possível e esses projetos em tese, o quanto mais puderem estar elaborados e alicerçados, por exemplo, com possíveis indicadores que possam vendir, enfim, melhor. Mas é possível, tanto projetos em tese, quanto projetos já implementados. Bom, meu nome é Melissa, eu sou voluntária da Nova Acrópole, que é uma organização que trabalha fundamentalmente com informação de valores. Eu queria fazer uma rápida observação sobre o mérito do projeto e depois uma pergunta. Em primeiro lugar, em relação ao mérito do projeto. É a primeira vez que eu vejo uma iniciativa pública desse corte, que trabalha com informação de valores. Quando a gente fala sobre corrupção, a gente está sempre falando de forma geral sobre soluções institucionais ligadas a reformas legislativas. Então, eu considero realmente um avanço muito grande. Então, eu realmente parabenizo. É uma coisa que me sinto bastante contemplada em função disso. É a primeira questão. E a segunda questão que eu queria perguntar, como nós temos várias iniciativas ligadas à informação de valores, se o projeto admite várias propostas, essa é a primeira pergunta, e se vocês têm limite de propostas a serem selecionadas. Eu entendo que vocês estão, na realidade, dando visibilidade para as propostas, para que elas, inclusive, ganhem apoio de outras instituições. É a lógica do projeto. Então, se vai haver um limite, se uma instituição pode estar propondo mais de um programa, um projeto. É possível. Uma mesma pessoa, seja física, seja jurídica, pode apresentar vários projetos. Enfim, é plenamente possível e admissível isso. Uma questão técnica para preenchimento, questionário, se a proposta é a mesma, a gente... é exatamente a mesma, foi enviada uma vez e depois foi enviada novamente para uma reedificação. A gente vai considerar o último envio, e isso está especificado também no edital. Mas propostas diferentes do mesmo proponente é possível ser feita. uma questão que o Eberton está levantando, o selo é da proposta. Então, a gente vai certificar a proposta e não o proponente. Isso é um conceito de extrema importância, eu acredito, para a gente entender a ideia, entender bem a ideia. Então, a certificação vai ser trabalhada em cima da proposta apresentada e não em cima da pessoa física ou jurídica do proponente. Bom dia. Primeiramente, queria parabenizar pela iniciativa de todos, parabenizar também os presentes que estão aqui ainda. E a dúvida é o seguinte, o colega fez uma pergunta e não ficou totalmente claro. Esses projetos que já tem iniciativa de educar contra a corrupção, eles já estão contemplados aqui. Agora, o que ficou claro é projetos que não estão voltados para a educação, mas que já tem alguma ação de fiscalização. Eles também serão contemplados no edital. sim, porque o controle já é um passo à frente. Mas, para você incentivar alguém a fazer o controle, você necessariamente passou pela conscientização antes. Então, sim, nós queremos projetos que incentivem o controle social. Algo mais? Juliana. Bom dia, meu nome é Léo Oliveira e sou pastora evangélica, moro de São Paulo e vim passar uma semana de ornação no Brasil, vi o convite de vocês, aceitei e estou muito feliz. Feliz porque vocês estão vindo para a raiz certa. Valor. Para mim, tudo se resume nisso. Desde criança, quando eu cheguei em casa com o juiz, estávamos de volta e devolta. Deus não gosta disso. Então, ali começou o valor se entrar na minha vida. Não roubar nem as mínimas coisas. Tudo tinha a ver porque eu queria o céu. Eu não quero que o inferno. Então, a gente cresce com esses valores. Quando esses valores já são debochados, a sociedade se perde. Quando você tem algo grande dentro de você e sonha, você vê de um Deus amoroso criador que você quer agradá-lo, então você vive diferente. Foi isso que me motivou a vida inteira. Eu vou prestar conta no final. Essa prestação de conta tem que ser um momento alerta. Eu acho que também assim no cotidiano. A gente não vai ameaçar ninguém com fé ou recompensa do céu. Eles sabem que tem a cadeia. É a mesma coisa. Só um plano material. Então, eu parabenizo vocês por estarem preocupados com valores hoje. Não acho que a América fabiu porque era protestante deixou de ser. Ela foi bem enquanto ela teve um protestante tão forte. Ela não tem mais. Por isso, ela se perdeu e por isso, hoje, tem corrupção. Bem mais do que quando ela foi protestante na sua raiz. Assim como a Alemanha, assim como a Dinamarca. Outra coisa, eu tive aula na escola e eu acho que vocês não têm mais de 50 anos. Tinha o SPB de educação moral e círculo. E, enfim, a pergunta é vamos ter novamente matérias como essa? Ou seja, eu sei que vocês não têm poder para dizer agora teremos ou não teremos. Mas é mais uma sugestão, mais uma pergunta retórica porque realmente é uma mudança de resultados. Conte comigo, eu vou divulgar isso aonde eu for. Vou mobilizar o nosso povo que não é pequeno nesse país e que é uma influência grande e a gente crê realmente. Quando eu falo crê, eu estou falando de fé em Deus. Não é algo que não se possa mensurar. E eu creio realmente no Brasil transformado. estamos orando por isso diariamente. Estamos andando esse país conscientizando, pregando há 150 anos que a solução é uma ética moral seguida a Bíblia e os valores dela. Eu agradeço muito a Deus que agradeço a essa oportunidade de estar com vocês para conhecer você no cinema o seu discurso lindo e maravilhoso da abertura da escritura por isso com um raciocínio rápido e de informação que os demais eu creio são do mesmo espírito e do mesmo coração. O Brasil tem jeito. Vocês estão certos. Deus abençoe. Muito obrigada. A contribuição é maravilhosa. É isso que a gente percebe. Em relação à sua pergunta, nós gostaríamos, sim, que a gente possa realmente ter dentro dos programas político-pedagógicos das escolas essas matérias. E eu acho que isso vai ser uma conquista a partir, inclusive, do que nós estamos começando aqui hoje e da influência e do impacto que isso terá dentro do Parlamento que precisará prever leis com esse objetivo. De toda forma, independente do momento que isso venha a acontecer, a ideia disso tudo é ir levando isso para as escolas para que elas venham a acolher isso por uma questão de necessidade até. Porque os professores eles estão carentes desses valores dentro da sala de aula. Eles ficam muito receptivos a todo tipo de iniciativa desse tipo. Tanto que, hoje à tarde, eu vou estar fazendo essa formação do nosso programa que a gente tem lá no Ministério Público, que é justamente Cidadão contra a Corrupção, o que você tem de corrupção com o representante de cada uma das escolas públicas do Instituto Federal. Todas elas. Começou amanhã, pela manhã o treinamento e irá a tarde toda também. E existe uma sede das escolas para receber esse tipo de informação para passar para os seus alunos. Bom, vou finalizar com a Juliana. Então, meu nome é Juliana, sou do movimento que entrava, sou coordenadora aqui em Brasília. E eu, nós estamos aqui, eu estou aqui, acho que eu represento todos, a maioria dos movimentos aqui em Brasília e estou muito felizes de ver essa iniciativa. O DNA do Vem Pra Rua desde sempre é combate à corrupção, Brasil ético e justo. Então, acho que vocês podem contar com a gente no que for preciso, onde estiver, a gente tem gente nossa espalhada pelo Brasil, a gente já conseguiu levar 6 milhões de pessoas às ruas no governo corrupto, então, acho que conta conosco, é só esse recado que eu queria dar. Obrigada. Obrigada, Juliana. Que o Brasil volte a realmente sentir essa esperança como lutar. Tem mais alguém para encerrar ali, o professor Guilherme? em relação a essa ideia de incluir o currículo, eu já pude isso para a arte que é excelência. Então, em quarta-feira, o professor Guilherme, como eu tenho de vocês, está convidado a ir na Universidade de Brasília com o Guilherme Alívio Teixeira, no estado 37, e assistir uma bate-papo que eu vou ter com o pessoal da Polícia Federal e, com esse bate-papo, então, encerrando as três fases do combate à impunidade que foi, nesse semestre, o tema da nossa disciplina de doação das organizações. Então, o que são membros não aparecem no estado do plano do ano, na área de peito da prevenção, seguidamente, vem uma palestra da doutora Luciane do Tribunal de Contas, referente ao controle, e agora vamos começar a discutir a questão da responsabilização. Então, eu digo o seguinte, se cada colega meu na Universidade de Brasília, na edição de ter, professor, tomar a iniciativa de indicar um semestre a incluir dentro da sua programação matemática com marca da universidade, nós estaremos lançando essa campanha com o lugar onde ela deve ser lançada em um centro de Brasília no quadro da Universidade da Brasília, Brasília, projetado para que ele tenha necessidade. Então, isso atualmente está um pouco escuro, a autoridade parecida. muito obrigada pelo DNA de persistência de todos e nós seguimos com isso, contando com cada um de vocês e essa propagação de um novo Brasil. Obrigada. Agradecemos a todos pela presença e participação e desejamos uma boa noite.